Já dedicou o sol, o teu arraço quente é meu lençol Olha que o tempo aqui não passa sem você E custa o que custa, te espero E quando te encontrar, só quero E passar a vida inteira pra te amar Quanto a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nossa chamega é bom demais, adora amor que a gente faz É especial, só virou carnaval Você é notado, é seu derrubar Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nossa chamega é bom demais, adora amor que a gente faz É especial, só virou carnaval Você é notado, é seu derrubar Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nossa chamega é bom demais, adora amor que a gente faz Bora! Oh, São Paulinho, oh, São Paulinho R.N. Gravações, o nome dele Bora, ele tá longe, Júnior tá longe Bora, Cícero Bora, Cícero Jornal da Cícero Jornal da Cícero Jornal da Cícero Jornal da Cícero O seu abraço que eu te amo, é só O tempo aqui não passa sem você Por seu que custar te espero Quando eu te encontrar só pé Faz a vida inteira pra te amar Quando a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado seja onde for Tudo que você sente já não lhe tem Quando eu sinto amor como você O resto só o tempo vai dizer Nossa chamega é bom demais, adora amor que a gente faz É especial, só virou carnaval Você é notado, é seu derrubar Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Não sou mal pé de vez, eu tava sem raiz Resumei, amarei, ser feliz Nossa chamega é bom demais, adora amor que a gente faz É especial E com você é notado, é seu derrubar Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Não sou mal pé de vez, eu tava sem raiz Com o mesmo, amarei, ser feliz Vem, eu tô chegando, olha Ai, papai, eu já tô é a minha, mas é agora Uh, uh, uh Uh, uh Amor, do meu lado, seja onde for E tudo que você sente, aonde que tem Também sim, amor como você Que o resto só o tempo vai dizer Nossa chamega é bom demais, adora amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é notado, é seu derrubar Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Não sou mal pé de vez, eu tava sem raiz É amar e ser feliz Nossa chamega é bom demais, adora amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é notado, é seu derrubar Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Não sou mal pé de vez, eu tava sem raiz Com você é notado, é seu derrubar Olha que eu vou passar o som, segura a percada Que a minha banda vou botar e se eu vou me ter pegada Eu vou passar o som, segura a percada Que a minha banda vou botar e se eu vou me ter pegada Alô, operador, libera esse PA Que o guitarrista tá botando é pra lascar Alô, operador, libera esse PA Que o meu baixista tá botando é pra adorar Eu tô passando o som, segura a percada Que a minha banda é boa, deixa eu me ter pegada Eu tô passando o som, segura a pegada Que a minha banda é boa, deixa eu me ter Alô, operador, libera esse PA Que o guitarrista tá botando é pra adorar Alô, operador, libera esse PA Que o meu guitarista tá botando é pra lascar Alô, operador, libera esse PA Que o safoneiro tá botando é pra adorar Alô, operador, libera esse PA 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 Eu tô passando o som, segura a percada A minha voz é boa, tem suvido e tem voz Vai, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais Vem mais, vem mais, vem mais, porra do lecote Poxa, menino Meu parceiro, qual de rosa? Aniversário hoje, né? Coração da introdução Porra, 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 porra Processo novo, bora, meu blackout Me chama minha, me suba e me tem pressão Porra, blackout Assim vai Olha que essa daqui foi feita por porra, zero, dançar Galera aprovou, me pode copiar Essa já é sucesso pra tocar nos olhos Sou da minha banda, mas todo mundo te doido Essa daqui foi por porra, zero, dançar Galera aprovou, me pode copiar E vai tocar nos faridões Do meu swing, arrastando multidões Eu toco o forró, a mulherada dança Sou da minha bizarra, todo mundo sem valor E na festa de raquejada Eu vou safoneiro, vou safonar, suingado Olha que toca, safoneiro Que toca, toca, vai tocando, suingado Essa daqui é foda, olha que toca, safoneiro Que toca, toca, vai tocando, suingado Você vai, você vai ver Olha que toca, safoneiro Vai, toca, toca, vai tocando Se eu engano, essa banda aqui é foda Olha que toca, safoneiro Que toca, toca, vai tocando, suingado Se eu engano, chama a minha banda Puxa, safone Como é que é a dancinha, doutorzinho? Ah, miséria Puxa, mas é bom, Júnior Uh, uh, uh Se forró, legal E aí, gravações Marina Londres Puxa, doutorzinho Puxa Olha que eu fiz essa daqui Meu corpo, você não dança Baleira, a favor Me pode copiar Essa já é sucesso Vai tocar nos faridões Toda a minha banda Passou do lotidão Olha que eu fiz essa daqui Foi com o forró, sem não dançar Galera, aprovou Me pode copiar E seja a sucesso Vai tocar nos faridões Segura a minha banda Minha racena, vou te dar E eu toco o forró A mulherada dança Toda a minha pesada Todo mundo se balança Ela dançou Com a gostar de rodo, garoto Essa foi a nossa ringada Olha que toca, safoneiro Vai, toca, 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 toca Olha que toca, safoneiro Vai, toca, toca, vai tocando Seu engano, vai só dançar Olha que toca, safoneiro E tapa, toca, vai tocando Seu engano, a banda pia é foda Olha que toca, safoneiro Vai, toca, toca, vai tocando Seu engano, chama que é pra casa Vai, toca, baguim Vai, fofazão Vai, fofazão Eita, negócio Urso, mais homens, né? Sucesso novo Toma, quebra, recorte R.N. Carvações Bora, congerei Paulinho, bomzeiro é o nome dele Olha eu nasci e me criei no nome do carvalho O meu DNA é do interior Mas logo eu cresci e fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr banha na na boiaba Aí o relacionamento disse amor Quando eu escolhi ela ou arranquejar Fiz a fala como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu dou lá pra minha cela Hoje eu bebo apaixonado Queira arranquejada depois é Hoje eu bebo apaixonado Mas eu dou lá pra minha cela Meu bebo apaixonado Primeira arranquejada e depois é Vai com a razão, vai com a razão Olha eu nasci e me criei no nome do carvalho O meu DNA é do interior Mas logo eu cresci e fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr banha na na boiaba Aí o relacionamento disse amor Quando eu escolhi ela ou arranquejada Eu preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu dou lá pra minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira arranquejada e depois é Hoje eu bebo apaixonado Mas eu dou lá pra minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira arranquejada e depois é Vai por rosa Vai por rosa Roda aízinho aquele abraço Mais um, mais um se vai Vai por rosa Vai por rosa Se vai Olha a rovó de maquijada Só pra esta se amanhecer o dia O saboneiro olha que toca sem preguiça Eu tô curtindo, eu tô bebendo na morro Eu só morro a eriguinha, poeira levantando Por favor meu cantor E peço o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem E se o país é só Pois agora eu vou falar Ô safoneiro Fim tão mega pra tocar Ô Fim tão mega pra tocar Vai, toca safoneiro Ô pôs e o fole Mete o forro pro vaqueiro Olha aqui, toca safoneiro Ô pôs e o fole Mete o forro pro vaqueiro Ô fim tão mega pra tocar Vai, toca safoneiro Ô pôs e o fole Mete o forro pro vaqueiro Fim tão mega pra tocar E toca safoneiro E pôs e o fole E pôs e o fole E seu guigui Ai papai Vai, toca safoneiro Vai, toca safoneiro Eu tô curtindo Eu tô bebendo na morona Dançando Fim tão mega pra tocar Vai, toca safoneiro Por favor meu cantor Me peço o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Diz que o país é só Pois agora eu vou falar Ô fim tão mega E pra tocar Fim tão mega pra tocar Vai, toca safoneiro Ô pôs e o fole Mete o forro pro vaqueiro E não entra pra tocar Ô pôs e o fole Mete o forro pro vaqueiro Ô fim tão mega pra tocar Vai, toca safoneiro Ô pôs e o fole Mete o forro pro vaqueiro E também Pô, 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 pô Olha aqui Que eu sou o fole E pôs e o fole Ô Ai O nome de R.N. Gravações Tá gravando tudo ao vivo Tampai Bora, Aria da Londres Bora, Júnior da Londres Bora, Márcio da Londres Mas é bom, Júnior Mas é bom Oh, oh, oh Foi nascido na capital Criado no interior Ei, o vinho Chegou o filho do doutor Boa de burra que já Marra do varedão Peguei pegando Pra ganhar seu coração Olha, sigo o coro Chegou meu amor Fiquei rico na cidade Gostar no interior Contando meu farro Contando meu farro Olha, que derrubando o gado Conquistando o coração Toda a sigo o coro Olha, sigo o meu amor Fiquei rico na cidade Gostar no interior Contando meu farro Contando meu farro Contando o campeão Desculpa do gado Conquistando o coração Ei, ei Receita meu sertão Olha, que chegou O matuto do paredão Ei, ei Receita meu paredão Matuto vai descendo Quando a vinha até o chão Ei, ei Receita meu sertão O matuto do paredão Ei, ei Receita meu paredão Matuto vai descendo Quando a vinha até o chão Alô, galera da segurança Tem abraço E vai ser o que eu sei Oh, oh Meu pai tá o credição E o volta aí, Gil Nós estamos na estação do forró Arara, Vitor, Bratão Nós não machamos Essa estira de mola ao vivo também, viu? Foi nascido na capital Criado no interior E aí Nos vinha serga o filho do doutor O dupla queixada Taxa de paredão É que chegou No faca e macas é o coração Eu não sei que o coração Alô, meu vô Fique rico na cidade Pra gastar no interior Contra de meu carro Olha que temos boas Delgado e conquistar no coração Eu não sei que o poe nada Alô, meu vô Fique rico na cidade Pra gastar no interior Eu sou campeão Conquistando o coração Ei, ei, me senta meu setão, aqui chegou uma tutu no paredão Ei, ei, me senta meu placadão, a tudo vai nascendo quando vinha teu show Ei, ei, me senta meu setão, aqui chegou uma tutu no paredão Ei, ei, me senta meu placadão, a tudo vai nascendo quando vinha teu show Bora lá de vida, bora lá gerê Começou já, hein, meu senhor? Eu nascido na capital, criado no interior A minha chegou filha do doutor Foi o meu rádio, já tem um cajão de paredão É que chega o teu coração, eu nascido com o coração Eu não sei o meu amor, é que é rico na cidade Eu não saio no interior, botando em meu carro Eu sou o campeão, derrubando o vale, conquistando o coração Eu nascido com o coração, eu não sei o meu amor, é que é rico na cidade Olha a moto de meu cavalo, eu sou o campeão Derrubando o vale, conquistando o coração Ei, ei, acerta meu sertão Olha quem chegou o mato do doutor do paredão Ei, ei, acerta meu pacadão Mas tudo vai nascer com o novinho até o céu Ei, ei, acerta meu sertão Olha quem chegou o mato do doutor do paredão Ei, ei, acerta meu pacadão Mas tudo vai nascer com o novinho até o céu Vai, por favor, vuestros Vai, por favor Eita O, Jose Miguel Vai lá pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Porque se faz aqui se paga, ela foi convenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela não espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Ei, minha louca Oi, nego Tá tudo bem contigo? Tudo bem Paguei pra perguntar Se foi divertido e me traí Eu nunca te traí A boca fosse, estava aqui Quando o velhice falou da lança e ri Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou migrata E como a culpa é minha Explica, explica agora E como a culpa é minha Olha, pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar Porque se paga, a gente paga É bom demais, júnior E agora eu vou ligar pra ela Por causa de mim Quanto espera? Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby Alô Oi, nego Tá tudo bem contigo? Bora, sincero Tudo bem Paguei pra perguntar Se foi divertido e me traí Mas eu nunca te traí A boca fosse, estava aqui Quando o velhice falou da lança e ri E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou migrata E como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora A culpa é minha E se está louca, com o dedo na boca Esta menina você gosta mesmo de provoca E se está louca, a lucha e toda Mandando mensagem, falando sempre de que provar E o saldo do meu beijo, da minha pegada Se quer fazer a mão comigo, é feira a madrugada Vou fazer seu desejo, a culpa não é minha Você vai se apaixonar, a minha mordidinha E você vai se apaixonar, a minha mordidinha Vou tirar a sua roupa, a minha cordinha Você vai se apaixonar, a minha mordidinha Mordidinha, mordidinha, mordidinha A minha mordidinha, você vai se apaixonar Dá uma mordidinha, mordidinha, mordidinha A minha mordidinha, você vai se apaixonar A minha mordidinha Você vai se apaixonar, a minha mordidinha Mordidinha, mordidinha E o saldo do meu beijo, da minha pegada Se quer fazer a mão comigo, é feira a madrugada Vou fazer seu desejo, a culpa não é minha Você vai se apaixonar, a minha mordidinha Vou beijar na sua boca, a culpa na sua liga Você vai se apaixonar, a minha mordidinha Vou tirar a sua roupa, de lave todinha Você vai se apaixonar, a minha mordidinha Mordidinha, mordidinha, mordidinha Minha mordidinha, você vai se apaixonar A minha mordidinha, mordidinha, mordidinha E você vai se apaixonar, a minha mordidinha Mordidinha, mordidinha Vai, 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 vai A minha mordidinha, você vai se apaixonar A minha mordidinha Força, milho Eita, corração A brujou, acabou Pra quem esconder esse falso amor Confiei, me freguei, meu coração Bate no meu lado, bate no meu lado Fico aqui, te imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor Vem para mim pra você Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado por evangelhar esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Que me fez entender Que me fez entender Que me fez entender Eu me apaixonei Quando vi você pela primeira vez O meu coração se apaixonou O simples olhar você me conquistou E agora já quero te ver Não durmo mais de noite pensando em você Me chamou na pinzada, me sigo que não me esconde Me diz por favor aonde você se esconde Você deixou em mim uma saudade Esse seu jeito de fazer amor Me diz por que tanta crueldade Me diz por que me deixou Volta, volta Não me deixe aqui tão só Volta, volta Não faz isso com meu coração Volta, volta Não me deixe aqui tão só Volta, volta Não faz isso com meu coração Eu me apaixonei Quando vi você pela primeira vez O meu coração se apaixonou O simples olhar você me conquistou E agora já quero te ver Não durmo mais de noite pensando em você Me chamou na pinzada, me sigo que não me esconde Me diz por favor aonde você se esconde Você deixou em mim uma saudade Esse seu jeito de fazer amor Me diz por que tanta crueldade Me diz por que me deixou Volta, volta Volta, volta Não me deixe aqui tão só Volta, volta Não faz isso com meu coração Volta, volta Não me deixe aqui tão só Volta, volta Faz isso com meu coração Esse mano chegou Eu quero é dançar E a minha boné da show E vai começar Fim de semana chegou Eu quero é dançar E a minha boné da show E vai começar Pressão, 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 pressão Ovo cai no corronzão Pressão, 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 pressão Ensino piseiro Pressão, 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 pressão Ovo cai no corronzão Pressão, 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 pressão Ensino piseiro Fim de semana chegou, eu quero é dançar E a minha banda tá show, vai começar Fim de semana chegou, eu quero é dançar E a minha banda tá show, vai começar Pressão, pressão, pressão Pressão, 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 pressão Sinupizeiro, pressão, pressão, pressão Aqui no corraja, pressão, pressão, pressão Piscina, piscina, piscina Piscina, piscina Fim de semana chegou, eu quero é dançar E a minha banda tá show, vai começar Fim de semana chegou, eu quero é dançar E a minha banda tá show, vai começar Pressão, 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 pressão O povo caiu com razão Pressão, pressão, pressão Se fizer, pressão, pressão O povo caiu com razão Pressão, pressão, pressão Piscina, piscina 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 Mais uma, sai perto Né Paulinho R.N. gravações Agora ali da Lourdes Juni da Lourdes Fumisco, cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró Bebe o ás Fumisco, cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Bora, bolinho E ela seca, seca, violando a maçarada Fica salto, sué Que dança, pina, requebrado E ela seca, seca, violando a maçarada Fica salto, sué Que dança, pina, requebrado É duas Fumisco, cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró Bebe o ás Fumisco, cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró Eita forrazão Ela bebe o ás Dançando forró E ela seca, seca, violando a maçarada Fica salto, sué Que dança, pina, requebrado E ela seca, seca, requebrado a maçarada Fica salto, sué Que dança, pina, requebrado É duas Fumisco, cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró Vem duas Pelo e sua cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró E aí Assim vai Olha o velho rio no meio do salão Uma novia descendo até o chão Uma traseira vem acontecendo Se aço do vento começou a endurecer Olha o velho rio no meio do salão Uma novia descendo até o chão Uma traseira vem acontecendo Se aço do vento Dois sem 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 aço do vento Quebrou Olha filho só Você é o cara rio meu patrão Bruno Dalões Marinho Dalões R&N Gravações Meu parceiro Bacurá Olha o velho rio no meio do salão Uma novia descendo até o chão Uma traseira vem acontecendo Se aço do vento Começou a endurecer Olha o velho rio no meio do salão Uma novia descendo até o chão Uma traseira vem acontecendo Se aço do vento começou Se aço do vento Dois sem aço do vento Dois sem aço do vento Dois sem aço do vento Puxa, com razão Vamos ver o brecado já vivo assim, vai Olha aí, segura, segura Maravilha Puxa Chama que é brecado já vivo assim Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu Guarda eu, que eu não aguento ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chego lá em casa, depois da briga, sei que o bebezinho dela Ela vem me abraçar, DJ Mário Gomes Ela não larga eu, eu, e eu não largo com ela Ela não larga eu, e eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Agora eu, parceiro Marcelo de Rogações Aquele abraço, seu rei R.N. Gravações, Ari da Lourdes E Júnior da Lourdes Meu parceiro Jonathan C.D.S. também tá com o jogo, hein? E J.S. na mídia É isso aí? Na boca da minha mulher Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher E que eu não valo nada E que hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Chama meu blackout Chama meu blackout Já já desse tudo de mola ouvir Pra você escutir, viu? Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Eu sei que eu não valo nada Que hoje vai rolar briga, Paulinho Quando eu chegar em casa Depois da briga chegou bem pertinho dela Chamam ela de vizinho Ela vem me agarrar Ela vem me agarrar Ela não valga eu E eu não valgo ela Ela não valga eu E eu não valgo ela E quando eu chegar lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Oh, 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 oh Eita, pausa Olhem assim, vai assim, vai assim, ó Essas garotas As uratinhas E só quebrau, só quebrau Só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra novela Toda luzinha E tô bem sentado assim Essas garotas As uratinhas Só quebrau, só quebrau Só quebrau, brau, brau Vem pra novela Toda louquinha E tô bem sentado assim Toda luzinha na favela O movimento Esse aqui Você tá aqui Você tá aqui Você tá aqui Logo mais tem sentado Logo mais tem sentado de bola As uratinhas As uratinhas O sol quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra novela Fica louquinha Vitor Senta Tá novinha Tá novinha na favela O movimento A peça Senta aqui Senta aqui Vai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vai Senta 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 Essa balança A sonhadinha O sol quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela Vitor Senta Essa balança A sonhadinha O sol quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela Fica louquinha Vitor Vitor Senta Tá novinha na favela O movimento Senta aqui Senta aqui Você tá aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Abrecaus ao vivo As vias de gravações é o nome dele Ali Meu parceiro Juro Dalondes Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Força brilhinha, chama que becate ao vivo Quando assim era o último E quando olhei do lado eu quase caí no cavalo E olha só como foi, aí foi zero, foi Agora como eu fico, é que minha namorada olha pra um vaqueiro rico Aí foi zero, foi Agora como eu fico, minha namorada olha pra um vaqueiro rico Para queirado eu consegui perder Mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá avançando, fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo bebe Essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá avançando, fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo bebe E essa banda aqui é boa pra tocar forró E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá avançando, fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo bebe E essa banda aqui é boa pra tocar forró Toca que toca que toca, toca que toca E quando amanhece o dia todo mundo bebe A banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá avançando, fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo bebe E essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá avançando, fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo bebe A galera que é toda na frente do paredão E dizendo não para não Mas continua na frente do paredão Mas tu é esse, desse jeito É essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá avançando, fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo bebe Essa banda aqui é boa pra tocar forró E a galera tá avançando, fazendo piseiro Os cabra que é forrozeiro bebe no gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebe Oh, 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 oh Yes! Tchau!